E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui com o Pedro. E aí, galera, beleza? Eu sou o Pedro. E também tô com o Mão. Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão. É isso aí, galera. Então se você... Aí, ó, primeiro vídeo nosso na casa, dentro do Mando, então dá muito like no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho que é muito importante, né, não, Mão? É isso aí. Fica ligado também nas nossas redes sociais e tudo mais. Vamos matar a gente? É, vamos matar. Mas vocês tão ouvindo o nego falando aí por trás, mano? Não. E eu tô vendo ninguém falar por trás aqui, não. É, ficou meio estranho isso aí, né? Mas vamos lá. Vai começar aqui a brincadeira, galera. Vamos lá, 3, 2, 1. E começou. Ih, esqueci de comprar kit. Putz. Mas já, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, começou. Mano, eu não consegui entrar na partida, mas eu tô expectando. Ah, mentira, mano. Eu também não consegui entrar na partida, mas eu não estou expectando. Ah, mas eu estou de brincadeira que vocês não entraram. Ah, você fala coisa nada a ver? Aê, agora eu estou expectando. Uhul, vou dedurar. Me cagoenta aí, que é o Mander. Que é o Mander, eu sou detetive. Cagoenta que é o Mander. Ah, beleza. Deixa eu só mexer aqui nos controles. Vamos lá, reset aqui, Doni. Vamos lá. Já botei aqui. Aí, ó, você não está ouvindo o Nego falando na cal, não? Quem está falando na cal? Não, você está ouvindo vozes. Mano, eu estou falando que tem Nego na cal, mano. Mas vamos lá. Olha, eu não ouvi o Mander ainda, não sei quem é. Quem é o Mander, mano? Eu estou no meio a um aqui, olhando. Mano. Descobre aí, descobre aí quem é o Mander. Ai, 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 ai. Ferrou. Adriano, você está feliz, mano? Na medida não é possível ser, meu amigo. Caraca, quem está o Mander? Não sei, mano. E é pior que ele usou o negócio aí. Mano, eu também não sei. Será que ele está preso dentro da cal? Quem é, mano? Sai de perto de mim, galera. Eu não quero ninguém perto de mim. Sai! Mano, quem é? Adriano! Eu sou o Guns. Eu já estava matando todo mundo. Mano, cagoenta aí. Quem é o Mander? Não sei. Não dá para saber. Ele não está matando. Todo mundo andando de um lado para o outro. Não tem cabeça nenhuma. Ali, 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 ali. Onde? É esse cara aqui, eu acho. X Miguel, eu acho. Atrecer. Ali, passou ali, ó. X Miguel, eu acho. Será? Eu acho que é ele? Ah, não sei. Tem uma cabeça aí, do céu daí. Tu acha que é ele? Eu vou dar uma tear com o seu velho. Não, eu... Eu estou de olho, eu estou de olho nele. Mano. Cadê? Cadê o cara? Ele passou por muita gente, não matou ninguém. Mano, que dificuldade. Cadê? Clédio, sum, sai daqui. Se eu estivesse jogando, eu ia achar que sou eu, porque está demorando tanto. É. Mano, onde está esse murder, cara? Vai, Adriano. Mas vai, eu vou atirar em... O que, hein? Vou atirar no primeiro que eu vi. Opa, ouvi morte. Morte? Eu acho que eu ouvi. Eu acho que eu ouvi. Pera. Gol, murder. Eu acho que você está ouvindo coisas, Adriano. Mano, eu estou ouvindo coisas mesmo. Cadê, meu irmão? Filho, você está louco? Mano, não é possível, mano. Cadê o cara, Adriano? Cara, eu também não sei, mano. Eu estou aqui procurando. Eu tenho que ver se tem alguém parado. Deixa eu ver se tem alguém parado. Ah, acabei de levar a cabeça aqui, ó. Então, quer dizer que ele matou alguém. Mano, não é possível. Atrás! Vacilão. Mario, cadê esse Mario? Eu estou ficando agoniado já, cara. Caraca, cara. Ele vai começar a achar que é você. Achei, achei. Quem é? Quem que é? Aqui, ó. Aquele cara. Estou te matando, Adriano. Estou atirando em você. Mas quem é o murder, caramba? Seu cara perdeu o murder de vista. O nome? Eu sou o Gunner, sou desgraçado. Para de atirar em mim. Aqui, é o Steve. É o Steve. É o Steve. Ele se chama Pedro Mairi PVP. Tinha que ser Pedro. Mais! Boa! Boa, seu idiota! Atirou em mim. Para quê? Para quê? Meu Deus do céu. Ainda botou ali, ó. Cara burro. Meu Deus do céu, cara. Para quê? Para quê? Meu Deus do céu, cara. Pô, foi esse aqui, o fã-cói, mano. Para quê, cara? Para quê? Aprenda a jogar, querido. Vamos para a próxima aí, que não valeu nada isso aí, meu irmão. Então, galera. Mais um segundo a partida aqui, ó. Olha o que eu falei. Aí, ó. Eu tô falando da barulheira aí, mano. Vocês estão de sacanagem comigo? Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo, Pedro? A barulheira aí, ó. Quem entrou aí? Que barulheira? Nossa, mano. Estão ouvindo. Aí, a barulheira, maluco. Estão quebrando tudo aí. Né? Morri. É o Adriano. Ah, Adriano. Parece que você cagoete, mano. Ah, mano. Tá dando lag. Lag, 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 lag. Até eu de lag para falar, tu viu? É o Adriano. Até eu de lag para falar. Mas vocês não ouviram o barulho aí? Eu ouvi. Tô falando, mano. É o Adriano. Eu sei, gente. Todo mundo já falou que era, ué. Ninguém disse que não era. Eu posso falar de novo? Oi, irmão. Ô, ô. Não. Eu não tô aqui, não. Tá travado. Ué. Ah, que sacanagem, mano. Eu matei você e o cara, mano. Por que você não morreu? Tava travado. Matei? Matei? Eu tô longe, não. Não. Não, mas eu tava na minha frente. Foi um lag aí que me enganou. O mal tá aí em cima, ali, Adriano. Em cima de você. Eu imaginei. É porque o lag me atrapalhou. Ele tá indo pro estádio. Ele vai me atirar agora. Nossa, Pedro. Muito duro. Toma. Ah, que isso! Nossa, eu amo a Nika Craft. Mano, é impossível jogar com... De murder com lag, cara. Cês viram? Eu joguei a faca, mas ela... Ué, eu não preciso mentir, mano. No vídeo, vocês vão ver como é que funciona o lag. O cara tá num lugar, eu mato, o cara aparece em outro. É, mas fazer o quê? Então vamos pra próxima partida aí, vai. E começou aqui de novo, meu irmão. Não vi de nada inocente. Ah, 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 ah. Que que é isso, Jesus? Aconteceu alguma coisa no seu quarto? Mão, você tá aí? Tu põe no quarto dele? Ele tá bem? Tem uma aranha aqui, mano. Não era uma cobra, não? Não. Quem é o assassino? É o Pedro. Oxe, mano. É o Pedro. Tô falando. Mão, sai. Sai o quê? Eu nem te vi. Ah, você tá aí fora. Mano, é o Pedro. É o Pedro. Pedro, mano. Adriano é assassino. Tô falando ali, ó. Não, como é que eu sou se eu passei na tua frente, pô? Ué, não poupou a vida dele. Olha lá, mais um falou aqui pro Adriano. Todo mundo falou com o Adriano. Eu aqui, ó. Bom, aprende uma coisa. Eu não poupo a vida de ninguém. Mano, cadê esse assassino, cara? Ninguém aparece, hein, não, mano? Não, mano. Demorando. Cara, você tá demorando a mão. Mano, eu estou desconfiado. Você tá demorando a mão. Sai, mão! Eu vou dar, hein? Se me atirar, você morre. Se me atirar, você morre. Se me atirar, você morre. Eu avisei. Ué, mas pra que você veio na minha direção? Se você sabia que ia acontecer isso, ué? Não era pra ter vindo. Qual é a lógica? Aí, agora a gente vai... Só tem o Pedro agora. Vamos lá? Alguém poupou a arma. Mano, quem que é, véi? É você mesmo, se bobear. É o Pedro. Pô, de... Nossa, tomou um tirambaço na cara pra deixar de ser trouxa. Caraca, que ódio, velho. Meu irmão, tomou-lhe o tiro e vamos pra próxima. Galera, acabei de descobrir por que que tava esse barulho todo aí na calma, mano. O Rezende voltou. Peraí, ô. Peraí, o Rezende, eu. Meu Deus, tu tá... Ah, Pedro, não começa não, mano. Não começa não. Sai, 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 sai. Vacilão. Matei. Tu foi pra academia, né, mano? Era o Mano. Nossa, que isso? Nossa! Tava na academia, tava na academia. O Mano, cara... Moleque, o Mano matou quatro de uma vez, mano. Como assim? Como assim? Nossa, cara. A gente precisa de academia também, cara. A gente gravou um vlog falando que não tava gordo, cara. Um monte de gente falou. Que vergonha. O Pedro, que odia, né? Tira a minha testa, eu vou rir. Pedro, tá uma baleia desgraçada. Ah, você tá magro pra caramba, né? Eu tô magro, emagreci seis quilos, filho. Ah, sim, emagreci seis quilos. Meu irmão, eu preciso de um personal trainer também. A sua teta já tá maior que de muita mulher, né? É bom, porque depois eu ganhei dinheiro pra transplante. Então, galera, se você acha que o Pedro tá com essa teta do jeito que o Rezende falou, dá um monte de like aí no vídeo. Vamos pra próxima. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante. Como eu disse, não sei se o YouTube ativa o sininho pros outros ou não. Mas que é importante, dizem que é. Então, por favor, vamos fazer isso aí. E o que mais tem que fazer aqui na descrição, aí, irmão? Já que é importante, então segue também a gente nas redes sociais aí. Tem na descrição. E também tem o nosso livro aí, o primeiro link que tem aí. É só você entrar lá e comprar e se divertir. E o que mais, Adriano? O canal do Rezende e o canal do Pedro vão estar aí na descrição. A gente tá com um projeto de três vídeos por dia, às 11 horas, às 3 horas da tarde, ou 4, ainda não sabemos o horário. Ou 3 e meia. Às 8 e meia da noite. Então, até daqui a pouco mais um vídeo. Falou! Tchau! Tchau!